Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pamela e hoje a gente vai fazer o porta guardanapo da Mini. A gente vai precisar desses EVAs, dessas cores. Se você não tiver esse EVA com essas bolinhas brancas, você pode fazer o lacinho no EVA vermelho e fazer as bolinhas brancas que também dá super certo. Esse molde eu vou disponibilizar para vocês aqui embaixo, tá? Para download gratuito. Vocês vão precisar desse molde maior e desse menor. Então vocês vão usar esses dois tamanhos, ok? Eu vou deixar tudo aí embaixo para vocês imprimirem. Então vamos ao passo a passo? A gente vai começar riscando essa parte maior no EVA preto e esse rostinho aqui. Aí vocês vão passar para o EVA e vai cortar. A gente vai passar para o EVA e vai cortar. Aqui eu cortei quatro pedaços iguais, porque eu vou fazer dois porta guardanapo. Agora a gente vai passar aquela parte menor para o EVA vermelho. Da mesma forma, como eu vou fazer dois porta guardanapo, você vai precisar de quatro partes iguais. Sempre que você for fazer, sempre que você vai usar dois de cada, em cada porta guardanapo. Bom, eu passei o laço para o EVA com bolinhas e agora eu vou usar as mesmas bolinhas para fazer o detalhe do porta guardanapo. Então eu cortei essas bolinhas desse EVA, mas você pode também usar o EVA branco para fazer as bolinhas que dá super certo também. Bom, vocês vão precisar também dessa tirinha branca. Não precisa medir, eu já deixei já no molde para download, né? Então não precisa vocês medirem, é só pegar lá, cortar e riscar no EVA branco. Agora você vai colar as bolinhas. Eu só colei seis em cada parte desse EVA vermelho. Porque essa parte de cima vai ir a cabecinha, né? Da Minnie. Agora a gente vai colar o laço, né? Na cabecinha da Minnie. Gente, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Tchau. 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 Esse lacinho tá disponível pra download aqui embaixo na descrição junto com o molde do porta guardanapo. E aí Essa parte que liga as duas partes do porta guardanapo, junto com o molde disponível pra download, eu vou colar esse EVA no papel cartão que é pra ficar mais firme. Bom, agora que ele tá colado, é só vocês unirem as duas partes do porta guardanapo. Você pode usar cola universal ou a cola quente, o que você preferir. Bom, e ficou dessa forma. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal pra não perder os próximos NEDGYs como esse. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau!